O espaço ficou muito favorável para receber crianças aqui, para que a gente possa, nesse momento pós-pandemia, provocar mesmo essa retomada das pessoas e a relação delas com o meio ambiente, que vai ser fundamental nesse processo pós-pandemia. A ideia é trazer desde crianças, adultos, os grupos de idosos atendidos pelas centras também, para que a gente possa ter nesse espaço, um espaço também que receba diversas faixas etárias da população e diversos grupos, para que a gente possa ter essa participação das pessoas no contato com o meio ambiente. A novidade é um equipamento totalmente revitalizado, a parte administrativa toda nova, que antes era só um galpão totalmente destruído, hoje é uma área totalmente revitalizada, com área para oficinas, com parte administrativa, com novos banheiros, tanto para os funcionários quanto para a população, caso queira. E é um horto que vai beneficiar a cidade natal com a produção das mudas para as praças da cidade, como os canteiros públicos e outras atividades que a Prefeitura queira implantar na cidade natal. É aqui onde se produzem os oitins, as caibreiras e todas as plantas que nós vamos fazer esse projeto amplo de arborização. Então, está entregue, está inaugurado um novo horto na cidade natal, que vai dar uma grande contribuição para embelezar a nossa cidade e melhorar a qualidade de vida da população. Obrigado. 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 Obrigado.